olá pessoal tudo bem com vocês forte abraço a todos e hoje a gente vai tá dando uma dica aí como você fabricar em casa sua vara iônica radiestésica tá bom é isso aí nada mais você vai precisar de dois tubinhos de filtro de geladeira você vai encontrar esses tubos em em qualquer local que conserte geladeira tá bom consegui esses dois aqui por cinco reais esse mais grosso aqui eu já tinha ele já quanto mais grosso melhor tá pessoal aí aqui ó você vai ter que utilizar um aramezinho um pouco mais grosso de que o avara que você vai usar vocês podem ver esse material aqui é todo em cobre você não pode utilizar outro tipo de metal ou tudo cobre tudo metal ou tudo alumínio entendeu sempre tem que ser o mesmo metal nessa que vocês podem ver esse fio aqui foi descascado você tem que procurar o fio mais grosso que você encontrar tá e toda vez que você for comprar o fio leva isso aqui para você ver se a expressura dele entra no buraco aqui tá o que é que você vai fazer aqui você vai arrumar um pedacinho de ferro que seja um pouco resistente e vai fazer isso aqui ó sempre você vai ter que bater com ele sustentando ao ar porque se você encostar em alguma coisa pode correr o risco de você amassar aqui o cabo de transporte né você bate até perfurar aí perfurou você vê que chegou embaixo aqui ó você tenta retirar um acesso que tem dentro que nem areia ó todos eles têm isso vocês podem ver aqui a gente já retirou bastante ó a gente esvazia ele todinho e se caso vocês quiser que ela fique mais sensível ainda você vai ter que cortar e retirar um acesso que você tem dentro que é que não é uma peneirinha para segurar esse tipo de pedrinho aqui bolinha alguma coisa que eu não sei o que é tá pessoal aí tem que esvaziar isso aqui todinho ó pega uma varinha com 60 cm e você vem aqui a gente ainda tem ainda você retirar todo o acesso você vem com a varinha aqui ó aqui você vem e amassa tá e aí já tá quase pronta pessoal ó e aí para você verificar se ficou 100% a droga você vai precisar de um tijolo você vai precisar de um tijolo você fazer isso aqui ó ou um tijolo ou uma caixinha que seja igual seja um quadrado 100% entendeu você faz isso aqui ó e amassando e verifica se tá os 100% ainda tem uma brechinha ó agora tá bom pessoal ó entendeu é aqui a sua variânica já tá pronta ó entendeu você fazendo isso em casa você vai tá livre aí de gastar de 800 mil reais que nem foi o meu caso gastei com essa aqui 900 e a mesma coisa que essa aqui encontra essa também aqui encontra tá aí você vai andar com ela com o cabinho de transporte separada entendeu aí a gente vai tá fazendo um vídeo ensinando a vocês como usar ela tá bom e é isso aí se caso que vocês querem que ela fique mais sensível tem que recortar vai ter que utilizar uma serra recortar aqui e aqui retirar uma peneirinha que tem dentro e ela ficará mais sensível porém eu já fiz o teste com elas assim com essa peneirinha dentro não mudou praticamente nada sempre continuo achando ferro muito ferro mesmo que é o que atrapalha a gente em algumas moedas que foi bastante ferro gente eu acho que 80% dos buracos foi ferro entendeu e a gente vai tá ensinando como vocês utilizar no próximo vídeo espero que vocês não percam tá compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder tá e e isso aí fazendo isso você não vai gastar nada e vai ter sua variônica pronta para trabalhar e acessível pratinha aqui ó é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham gostado tá é isso aí ó faça você mesmo sua variônica rádio estésica em casa forte abraço do carlos e até mais e aí e aí e aí